Boa tarde, estamos de volta com o Se Liga Bocão e você que nos vê hoje tem vontade de experimentar o Vital 500 e não comprou ainda, não perca mais tempo. Ligue agora a 30160999, que a Vital 500 é um produto 100% natural, ou seja, qualquer pessoa pode tomar sem problemas. Isso mesmo, gente, esse produto que está hoje no dia a dia das donas de casa, comerciantes, aposentados, do assalariado, dos trabalhadores em geral, pode te ajudar, porque todos querem ter uma vida melhor e mais saudável. Olha você que está nos vendo neste momento, sente aquela câimbra, formigamento, cansaço, fadiga, má circulação, tonturas, você está perdendo tempo e vivendo mal. Então, adquira agora mesmo pelo nosso telefone 30160999 o seu Vital 500 e viva com milhares de pessoas que estão se sentindo bem melhor. Pergunte ao seu médico quais os benefícios do ômega 3. Vital 500 é um suplemento alimentar à base de ômega 3 que seu organismo tanto necessita no dia a dia. Então não perca mais tempo, minha gente. Ligue agora e adquire já o seu 30160999 ou visite nossa loja na rua Junqueira Ares, no número 27, no centro da cidade, ao lado do Shopping Piedade. E hoje tem mais promoção no Vital 500. Comprando um produto Vital 500, com mais 30 reais, você leva outro produto. Não é o máximo? Pague no cheque para 60 dias, parcelado em 3 vezes no cartão ou se preferir, compre no boleto bancário. Não deixe sua saúde em segundo plano. Nossos produtos são devidamente registrados na Anvisa. Ligue agora 30160999 e adquira o seu Vital 500. É com você, Zé. Olha, vamos fazer uma grande festa, sexta aí, hein? Uma hora da tarde. Vai ter o Varela antes com Black Style, Pablo e Levanorres. Mais uma hora da tarde. Vamos fazer o Carnaval em Peripiri. Pissirico, a Bronca, Rapina e Sai de Bamba. Que beleza! Lá em Peripiri, na Praça da Revolução, uma hora da tarde. Até 2h30, vamos fazer a festa, hein? Policiais da 18ª CIPM e da 5ª Delegacia são recebidos a tiros em Colina de Peripiri. Eles investigavam o tráfico de drogas na região quando foram surpreendidos pelos bandidos. Marcelo Castro está junto com a polícia nessa operação. Olha só, Zé, com total exclusividade, nós estamos acompanhando a investigação aqui dos policiais. Na 18ª CIPM, no subúrbio, nós estamos observando aqui o tráfico de drogas, o intenso tráfico de drogas na região de Colinas de Peripiri. A gente pode observar nesse momento alguns traficantes na movimentação, esse rapaz de camisa azul subindo, de acordo com informações da polícia, de acordo com investigações, esses rapazes pertencem ao tráfico de drogas. Nesse momento a gente pode observar a movimentação aí de pessoas, informação que essas casas servem como ponto de tráfico no bairro. Porque a gente pode observar esse rapaz que está de bicicleta, com outro de camisa branca na frente. Eles estão numa intensa movimentação de tráfico de drogas nesse momento. Os policiais já estão investigando esses rapazes há um certo tempo já. A gente vai ter que se abaixar agora aqui, Zé. Vamos seguir os policiais nesse momento. Muita cautela agora. Uma área complicada, uma área dominada pelo tráfico de drogas. Os policiais, nesse momento, vão descendo aqui esse matagal. É a região toda cercada, Zé. A gente vai ter que ficar abaixado aqui. Por causa que os traficantes podem observar a chegada da polícia. Uma operação com total exclusividade, que a gente acompanha pelo Se Liga Bocão. Eles correram agora. Eles correram. Com a chegada da polícia, mais de cinco traficantes correram. São mais de dez. São mais de dez traficantes. Você pegou a corrida? Que correram agora com a chegada da polícia. Eles observaram a chegada da polícia. Nesse momento, fugiram. A gente vai descendo aqui, Zé. É uma área de muito risco. Os policiais vão descendo ali. A região está toda cercada. A gente observou mais de dez traficantes fugiram no momento que os policiais chegaram aqui em Colinas. São mais de trinta policiais nessa mega operação, Zé. Estão planejando aqui como é que vão fazer para encontrar esses caras que fugiram, esses traficantes. A gente vai seguindo aqui os guerreiros para a 18ª CPM, no combate ao tráfico de drogas aqui no bairro de Colinas de Piripiri. Uma área bastante complicada, Zé. Uma área de difícil acesso. Olha só, Zé. A polícia acaba de encontrar o local onde eles estavam embalando as drogas. A gente pode observar até o facão aqui no chão, aqui no mato. Esse foi o local. No momento que a polícia chegou, eles correram até um papel aqui, isqueiro. Papel usado para embalar as drogas. Esse pedaço de madeira aqui. Isso é um cavalete que eles cavam para enterrar as drogas e as armas para despistar da polícia. E as drogas não... Dá mais dificuldade para localizar as drogas no local. Aí, mesmo, durado. Quer dizer que eles vão abrindo a terra aqui com esse cavalete, né? Isso, e vai enterrando as drogas aí. Para quando a polícia achar, a polícia não. Quando a polícia chegar, não achar as drogas. Tem dificuldade para achar. Mas a polícia já está trabalhando com inteligência. E essa modalidade já não cola mais. Foi encontrada também aqui nesse terreno. Eles cavam com isso aqui, escondem a droga. Por isso mesmo, para dificuldar o trabalho da polícia. Mas, eu volto a dizer, essa modalidade já não cola mais. A polícia está aqui com inteligência. Vai localizar esses acusados de tráfico de drogas. A polícia está aqui com a polícia.